Olá, maldinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou-vos falar da minha experiência no YornTubers. Tudo começou quando eu vinha do trabalho, no carro e na rádio ouvi um anúncio sobre um programa que ia a ver que era para descobrir o próximo grande youtuber português. Fiquei logo interessada, claro, mas não era uma coisa fácil de se fazer, porque era preciso gravar um vídeo e tinha limite de participação, portanto é sempre algo que dá algum trabalho, mas eu estava decidida a participar. Claro que, como sempre, deixei tudo para a última da hora e participei no último dia à noite. Cerca de dois dias depois já me estavam a ligar a combinar para ir a um casting nesse fim de semana e eu fiquei super excitada. Quando fui ao casting, encontrei-me com muitos outros candidatos, incluindo a Nocas e o Martim. A Nocas começou logo a meter conversa, mas com o Martim a conversa foi outra. Ele estava um bocadinho de pé atrás sobre se deveria entrar no programa ou não, porque nós tínhamos de colocar todos os nossos vídeos em privado. By the way, todos os meus vídeos já estão visíveis novamente, por isso se quiserem dar uma vista de olhos, aconselho-vos e deem-me feedback se querem que eu faça algum remake ou assim. Claro que fiz tudo para convencer o Martim para o caso de ser selecionado para entrar no programa, porque apesar dele já ter assim um canal com alguns seguidores, é sempre uma experiência nova e mais visibilidade para ele, mas hoje em dia penso... não sei qual foi a minha ideia. Sabe? Bolas. O casting não me correu assim tão bem, porque é estranho. Uma pessoa chega ali, está muito nervosa, é muita pressão e depois fazem-me perguntas do género, se eu te desse todo o dinheiro do mundo, que tipo de vídeo é que tu fazias? Epá, isso são coisas que uma pessoa tem de pensar, não é? Não é ali chegar e ter logo assim ideias maravilhosas, não. Uma pessoa tem de parar para pensar o que é que faria com todas essas condições. Temos assim uma data de pessoas a olhar para nós, enquanto alguém nos faz perguntas, enquanto alguém nos pede para dizer isto, para dizer aquilo. E são sempre situações que me deixam muito nervosa e que me deixam assim um bocadinho acanhada. Tirei logo fotos, tipo aquela foto de perfil que aparece no YomTuber, e mesmo aquele pequeno vídeo que aparece no genérico foi logo tirado na altura do casting. Mas não fiquei muito confiante, tendo em conta que não me tinha corrido assim tão bem. No entanto, pensei, seja o que Deus quiser, ter que iria um, dois dias depois, o meu telefone toca e se alguém do outro lado dizer que eu tinha sido uma das onças selecionadas para entrar no programa. Oh my God! Claro que fiquei super contente, super satisfeita, sabia que ia ser uma experiência espetacular, mas era suposto enviarem um e-mail com todas as indicações e todas as informações para o primeiro episódio que ia já realizar-se nesse fim de semana. E eu comecei a ficar muito preocupada porque nunca mais recebia esse e-mail. Comecei a entrar em profuso, que se tinham enganado, que não era para mim, que não era eu afinal. E foi tudo muito mau porque não se dá um doce a uma criança e depois estira, não é? Tarde, mas a tempo, o e-mail acabou por chegar e estava eu a ir para as gravações do primeiro episódio do YomTuber. Quando fiz o casting já estava tipo grávida de 4 meses e acabei o programa grávida de quase 7, mas eu acho que consegui disfarçar durante a maior parte do tempo. Não é que eu não quisesse contar ou que tivesse medo ou vergonha, simplesmente queria ser só mais uma concorrente, não queria ser diferente e portanto fiquei numa de não contar. Se as pessoas descobrissem, descobriram, era indiferente. Nem mesmo a produção, nem os concorrentes, ninguém sabia. Só a partir para aí do meu vídeo do gaming é que as pessoas começaram a desconfiar porque houve ali algumas cenas que se notavam um pouco, até mesmo nos comentários, o pessoal começou a comentar isso. Mas acho que foi muito giro ter agradado esta revelação e revelar tudo no meu vídeo da final porque deu-lhe assim um toque diferente. Teve um carinho e sentimento especial para mim. Depois de ter brilhado num tutorial de maquiagem, de ter arrasado um vídeo de gaming e feito uma paródia musical absolutamente incrível, inspirada no Presidente da República. Senhoras e senhores, dêem uma grande salva de palmas para Little Anna! Estou tão feliz de te ver agora. Little Anna, diz-me a cena, como é que te sentes neste momento? Muito nervosa, mas também muito entusiasmada por estar aqui e muito feliz por ter chegado a este ponto, que é mesmo algo que eu nem consegui imaginar. Quando cheguei ao primeiro dia de gravações foi alta cena, claro, modos de fotos, o cenário era espetacular, super colorido, super divertido. Tínhamos mesmo assim uma espécie de salita para esperarmos, com puffs, com uma Nintendo Switch para estarmos a jogar e a conversar. E parecia mesmo uma produção de Hollywood com maquilhagem, cabelos e catering. Eu só na maquilhagem nos cabelos por episódio, eu demorava cerca de uma hora e meia, só para terem noção. Era mesmo uma produção em grande. Em termos de comida, tinham tudo. Bolos, pizza da dominós, café, sumos, água. Ou seja, tínhamos tudo e mais alguma coisa à nossa disposição porque precisássemos sentir mesmo como uma atriz de Hollywood, como uma rainha, a ser muito bem tratada e cuidada. Uma coisa muito boa que eu trago do programa foi os outros 10 concorrentes e amigos. que conheci e que vou levar comigo para toda a vida. São 10 pessoas, todas completamente diferentes, mas todas 5 estrelas. Desde o mais extrovertido, ao mais divertido, ao mais maluco, ao mais amigo. Há tudo ali e eu adorei conhecê-los a todos. São pessoas que eu quero mesmo continuar a ter contato. Já lhes disse que quero gravar collabs com todos eles porque para mim, todos os meus vídeos favoritos no YouTube são vídeos de colaborações porque acho que tornam os vídeos mais dinâmicos e mais divertidos e mais diferentes. E que as pessoas gostam mais de ver. São vídeos que entretenem mais. Em relação ao júri apresentador, eu tinha uma ideia muito errada porque pensei que, bem, se são youtubers já conhecidos, que são reconhecidos na rua, que têm alguma fama, não vão falar ali muito connosco. No entanto, provaram completamente que eu estava errada. A Si é uma pessoa 5 estrelas que esteve sempre lá para nós. Fazia questão, muitas vezes, de nos reunir a todos e de nos dar feedback e novas ideias e de nos dar feedback individual sobre cada um de nós, sobre os nossos vídeos, sobre o que é que devíamos melhorar, em que é que devíamos apostar para sermos melhores. Tanto no programa como no YouTube em si, ou seja, 5 estrelas, ela era das que menos conseguia estar connosco e menos conseguia falar connosco porque tinha ali uma responsabilidade acrescida em apresentar o programa. Por isso, ela tinha muito que treinar, ler os textos e perceber o que é que se ia passar em cada programa e, portanto, muitas vezes não estava ali ao pé de nós porque tinha essa parte, esse trabalho extra e tinha menos tempo para isso. Angie e o Paulo, pessoas 5 estrelas, super divertidas. Aquela complicidade deles nos vídeos é real, mesmo fora das câmaras. Eles são mesmo espetaculares, muito divertidos. Sempre muito brincalhões, sempre a falar connosco, metiam-se connosco. Eram mesmo 5 estrelas. O Miguel Paraíso, no início, foi aquela pessoa que eu achei que estava mais afastada mas depois percebi com o tempo que é mesmo do feito e o dele. Ele é um bocadinho mais tímido, apesar de não parecer, no início porque depois, com o passar do tempo, foi de todos o que passou mais tempo connosco que chegava, ia para o pé de nós, conversava connosco sobre coisas que tinham passado, sobre vídeos dele, sobre futebol. É para mesmo 5 estrelas. E o facto de ter conhecido todos os jurados convidados foi algo muito fixe. Perdeu para conhecer vários tipos de criadores de conteúdo do YouTube, todos completamente diferentes, que fazem coisas completamente diferentes e cada um, à sua maneira, nos deu inputs e feedbacks e nos fez desafiarmos a nós próprios para fazermos coisas diferentes e fora da nossa zona de conforto. Claro que para mim, a Inês Rochinha foi aquela convidada que eu mais gostei de conhecer porque realmente ela é uma das, se não há, youtuber que eu mais admiro por toda a carreira dela, por toda a inspiração que ela passa para fora. Para além de fazer vídeos, ela inspira mesmo as pessoas a seguirem os seus sonhos, a tentarem, a batalharem e ela nota-se que é uma pessoa esforçada e que quer fazer cada vez mais e melhor e inovar no canal dela. E, portanto, foi espetacular ter conhecido a Inês e gostei mesmo muito. Ela é uma verdadeira inspiração. Tantos os jurados como os concorrentes, foi maravilhoso ter eles conhecido porque tínhamos ali uma paixão comum que era o YouTube, os vídeos e falávamos muito sobre isso. Tínhamos conversas infinitas sobre como melhorar, sobre o que fazer. Eu fiz realmente ali muitas amizades que eu espero levar para a vida. Em relação ao programa em si, o formato era muito giro, mas era muito distraçante e muito time consuming. Porque nós gravávamos todos os episódios ao sábado, quando sabíamos os nossos desafios e tínhamos de fazer todos os nossos desafios para entregar até quarta-feira à noite. Era muito complicado, ainda por cima tendo em conta que alguns de nós têm um trabalho a full time, que é o meu caso. Eu trabalho de segunda à sexta, das nove às dezoito. E, portanto, o único dia que eu tinha assim mais para gravar era ao domingo. Só que gravar ao sábado o programa, depois ainda pensar no vídeo, ter a criatividade, pensar em tudo o que eu quero fazer e gravar logo no domingo para conseguir ter tempo de fazer tudo. Depois ainda editar, que editar demora, sei lá, cinco vezes mais do que gravar. Foi algo que eu aprendi com este programa, é que editar realmente demora muito, muito mais tempo do que gravar. Foi algo que me consumiu muito por dentro, me deixou muito cansada. Eu andava sempre a correr, não tinha tempo para mais nada. Em cima tinha um bebê na barriga que eu precisava de ter calma e de lhe dar atenção. Eu estava tão cansada que eu até tive assim um abro-olhos, que foi a seguir ao concerto do Paulo Sousa. Eu tive um shutdown no carro e não sei o que é que se passou por uns momentos. Fui-me abaixo, parece que o meu cérebro desligou. Foi muito mal porque eu tinha uma responsabilidade grande comigo, que era um bebê na barriga, a minha prima e eu e o carro e as outras pessoas todas que estavam na estrada. Mas felizmente correu tudo bem e eu a partir daí pensei, não, eu tenho de acalmar, senão isto um dia vai correr mal. Eu andava mesmo mil à hora, não tinha mesmo tempo para nada, não dormia. Hoje que penso nisso valeu a pena tudo. Claro que nada vale a pena pôr a vida em risco. No entanto adorei fazer todos os desafios porque todos eles foram diferentes, todos eles foram uma experiência nova, quase nenhum eu estava à vontade. Quase todos eu tive de inventar coisas que nunca pensei em inventar. E eu queria sempre ser melhor, queria sempre melhorar, queria sempre ter um vídeo bom para vocês verem. E portanto foi mesmo muito desafiante e eu adoro coisas que me desafiem, coisas que me obriguem a pensar fora da caixa, a mexer-me e a fazer coisas diferentes. Por isso acho que foi ótimo para mim, para eu crescer como pessoa e como youtuber. Outra coisa ótima disto foram os prémios, que mesmo assim eu acho que foram poucos. Podia ter sido assim um bocadinho mais, este tipo de todos os episódios, se calhar. Mas pronto, também não me posso queixar, não é? Ganhei prémios muito bons, incluindo no dia do desafio da Tec. Acho que o meu prémio foi top. Mais uma vez obrigada Martim! Mas como todo este tipo de concursos existe sempre uma coisa má, que é as saídas. Gostou-nos sempre, imenso, ver alguém sair e todos os episódios ver alguém sair do programa porque gostávamos todos de ali estar, hashtag ninguém sai, tal como diz o Diogo. Mas sabíamos que isso era necessário. No início gostou-nos mais um bocadinho, até que tiveram de ter uma conversa muito séria connosco, a dizer, isto é um programa pessoal, as pessoas vão sair e é normal, portanto não podem ficar assim sempre em baixo. Mas gostava, claro que gostava, porque tornámos-nos todos muito amigos e o facto de alguém já não vir na semana a seguir e testarmos a ser cada vez menos, era sempre triste. O que era bom era que sempre que havia episódios especiais, como foi o caso do episódio do Natal, que fizemos aquele jingle, o pessoal juntava-se todo outra vez e isso era muito giro, revíamos-nos, falávamos e matávamos os soldados, que era o que era importante. Conclusão, eu acho que isto foi a experiência de uma vida para alguém que gosta de fazer vídeos e para alguém que tem um canal do YouTube, porque eu realmente aprendi imenso. Se eu fazia um vídeo uma vez por semana, não ligava assim muito à edição, não tinha nunca esforçado o suficiente para pesquisar sobre quais eram as melhores formas de fazer vídeos, edição, etc. Hoje em dia eu vejo um vídeo no YouTube, eu vejo um filme, eu vejo uma série e eu estou mais interessada em ver os planos que eles estão a fazer e as transições que estão a acontecer do que propriamente o conteúdo. Tipo, isto é estranho, é super estranho, mas é verdade, eu estou a ver uma série e em vez de estar atenta ao conteúdo, eu estou a ver... E olha aquela transição brutal, tenho de ir pesquisar como é que aquilo se faz. Tenho de pôr aquilo nos meus vídeos! É verdade, fez-me mudar completamente a forma de ver as coisas. Hoje em dia gravo um vídeo, se calhar demoro duas horas e depois demoro tipo 8, 12 horas a editá-lo. Já, porque a edição leva ali uma coisa para realmente captar o público, para as pessoas realmente gostarem de ver o vídeo e se sentirem envolvidas com o vídeo e por isso leva mesmo muito tempo a editar, nunca pensei, mas já, leva. Logo, eu acho que cresci mesmo muito como pessoa, como forma de ver as coisas, como YouTuber, obrigou-me a desenvolver capacidades que eu não sabia que tinham, obrigou-me a ser mais cuidadosa, a pesquisar mais, a ver mais como fazer, a querer mais, a querer fazer mais, porque no fundo era uma competição e nós tínhamos de ser os melhores, tínhamos de ser dos melhores ou os melhores para chegar onde chegarmos e portanto eu passava horas a pesquisar sobre como fazer certa coisa, de certa forma, porque eu queria surpreender as pessoas, queria surpreender o júri, queria surpreender as pessoas que estavam a ver, queria que realmente sentissem que eu estava ali empenhada e que estava a tentar fazer uma coisa diferente e a tentar superar-me e a tentar chegar mais alto do que aquilo que eu pensei que conseguia. E realmente consegui, eu cheguei à final, fiquei em segundo lugar, nunca pensei, eu sou daquelas pessoas que acredita sempre, sigo os meus sonhos, eu batalho por tudo aquilo que eu quero e enquanto consigo eu batalho, mas também sei ser realista. E desde o início que o programa começou, eu comecei a perceber o tipo de concorrentes que o programa tinha e caí na real, não é? Comecei a pensar, pá, eu acho que consigo chegar ali um bocadinho à frente, mas nunca pensei chegar à final, muito menos ficar em segundo lugar. Sempre acreditei, claro, e batalhei para isso e fiz por isso, empenhei-me para isso mas nunca pensei, portanto foi algo que me deixou mesmo super satisfeita. Derrubar o Martim seria muito difícil, quase impossível, ele é um rei, mas o facto de ter ficado em segundo foi super gratificante para mim e eu fiquei mesmo muito, mas muito feliz com este lugar. Portanto, daqui vêm os meus agradecimentos. à Iorn, que foi a grande promotora deste programa e que sem a Iorn nada disto teria acontecido, à produção, às equipas, toda a gente. Por todo o carinho que me deram e por todo o apoio, por todo o feedback, tinha lá pessoas que me davam na cabeça porque eu tinha de fazer isto, aquilo e aquilo e aquilo que me fez abrir os olhos e fazer melhor. Tinha pessoas que me apoiavam e que diziam que me adoravam, tinha muito carinho ali e foi mesmo uma experiência muito enriquecedora. Claro que também não podia deixar de agradecer aos concorrentes, que nós formámos ali uma espécie de família, somos todos muito amigos e correu sempre tudo muito bem. Não houve aquelas rivalidades que muitas vezes há neste tipo de programas e portanto eu acho que isso foi um ponto muito positivo. Aos jurados, por todo o feedback que me deram e por toda a ajuda que me deram para que eu crescesse e para que eu conseguisse chegar até onde cheguei. E claro, à minha família, aos meus amigos, ao meu homem, que me adoraram imenso, que me ajudaram a fazer vídeos, que não me viram por cerca de 3 meses, que eu não tinha tempo para mais nada, senão o YornTubers. E claro, não podia deixar de agradecer ao mais importante, vocês. Este programa trouxe-me uma coisa que mais nada me poderia trazer, que era conhecer-vos a vocês e teres a vocês desse lado a verem os meus vídeos. Por isso o meu maior agradecimento vai para vocês, por todo o carinho e todo o amor que me têm dado, por verem os meus vídeos, por colocarem like, por comentarem, por me darem a vossa opinião, por me terem apoiado durante todo o programa, por terem votado em mim, por gostarem de mim e do meu conteúdo. E isso é o mais importante de tudo para mim, porque eu estou aqui para fazer vídeos para vocês. Portanto, é a vocês que eu tenho mais de agradecer por estarem desse lado a assistir. E mesmo do fundo do coração, obrigado pelo enorme carinho, obrigada mesmo por tudo. E eu espero não vos desiludir e continuar a fazer conteúdo do vosso agrado. Por isso já sabem, se gostam realmente do meu conteúdo, se gostam de mim, não se esqueçam de subscrever o canal, comentem os meus vídeos, digam o que é que gostavam que eu fizesse, deem-me feedback em o que é que acham que eu devo melhorar, o que é que querem que eu faça mais. Digam-me de vossa justiça porque eu leio tudo, eu prometo que leio tudo. Se gostarem dos vídeos, deem like, é super fácil e ajuda-me imenso. O canal vai continuar a ter imenso conteúdo, já tenho um monte de ideias tudo apontado num caderninho para fazer e eu acho que vocês vão adorar isso mesmo, muito, muito, muito. Obrigada a todos vocês, a sério. E não se esqueçam, acreditem, sigam os vossos sonhos e vemo-nos no próximo vídeo. Que se... Olá, maldinhas, olá, maldinhas, olá, maldinha, 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 maldinha. Eu sou a Ana, Little Ana. Olá! Posso ser um little, mas chego onde qualquer pessoa de 2 metros chega. Estar ao pé da Inês Rochinha foi uma sensação brutal. Olá, cartola. Às 4 da manhã. Às 4 da manhã. Pessoal, o que é que vocês acham? Eu ainda não vi. Na pequenina. Um selfie stick, além da F14. A melhor prenda que estava debaixo daquela árvore e a mais tecnológica. O prémio é algo de sonho. Só o facto de ir ao YouTube Space deve ser uma coisa mesmo do outro. Então, se você że é emidores do outro. Se quer asinformation de Aliões da Novo nat��? Eu meio que a Ra Yea e o outro. Você estava me sei lá, me sei lá, me é o último. Legenda Adriana Zanotto